Olá, eu sou Fabiana Versenco e agora estou aqui na FV toda terça às 20 horas. Quero convidar você a assistir comigo entrevistas com profissionais na área de saúde. Vamos conversar com médicos, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos. A nossa proposta é levar até você o maior número de informações para melhorar a sua qualidade de vida. Agendou? Te espero toda terça às 20 horas aqui na ETV.